Os pratos você guarda ali. Este nós usamos no dia a dia. Sim, minha sogra. Agora venha que eu vou lhe dizer como é que nós gostamos da comida. Maya. Papá. Onde você vai? Eu estava indo ao mercado encontrar a Deva. Ela está me esperando lá. Está na hora de tratar do seu casamento. A família daquele rapaz que você conheceu ainda não mandou nenhum intermediário conversar comigo. Porque o papá dele ainda não voltou de viagem. O padre que esteve ontem na loja para conversar sobre aquele rapaz da família Ananda eles não vão esperar por nós a vida toda, Maya. Papá. Já mandei saber com os vizinhos, com as pessoas que conhecem aquela família e Tikra. As notícias que me deram não podiam ser melhores. Levantei até a sétima geração daquela família e não achei nenhum desvio neles. Papá. Papá, o senhor me prometeu que conhecia Barro antes de tomar alguma decisão. Sim, eu prometi. Mas onde ele está? Eu não posso deixar escapar um noivo precioso por causa de um rapaz que você diz que existe. Mas eu não sei quem é. Papá. Suno. Já que a família dele ainda não está aqui. O senhor permite que ele venha até em casa sozinho só para o senhor conhecê-lo. Sozinho? Sim, Baldey. Só para o senhor conhecê-lo. Ter confiança de que ele é um noivo muito valioso também. Ele é Brahmani, Baldey. O outro não é Brahmani. Um noivo que se apresenta sozinho. Não é correto, Maya. Você diz que ele é um Brahmani. Tikra. Vamos ver isso de perto. Tikra. Eu tenho que ter dados para pesquisar a família dele também. Tikra. Eu como o peixe, mas não me engasgo com a espinha. Então, o senhor aceita? Para. Diga que venha amanhã. Na hora do chai, quando os parentes de Rani já forem embora. Tikra, Maya. Eu não vou aceitar desculpas. Se ele não vem até sexta, eu fecho o contrato com a família a nada. Ele vem, Baldey. Ele vem. Tchau, 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 tchau. Amanhã. Amanhã. Amanhã o quê? Amanhã. Eles estão te esperando. O papá aceitou conhecer você. Amanhã? Ai, tia, um Baldey vai gostar de você. Já contei que você é a Brahmani do Rajashton. Mas, mas és respeitoso eu entrar na casa da sua família assim, sozinho, sem o meu Baldey. Tikra, Tikra. Tudo bem. Ele já sabe que seu papá não voltou ainda e aceitou conhecer você assim mesmo. Ai, não é maravilhoso, tia? É. É maravilhoso, sim. Endira! Endira! Ótimo. Veja só, Endira. Hanuman agilizou o visto do Raj. Joy, Hanuman. Eu disse a vocês que, com essa procura de vistos hoje em dia, todos estão recorrendo a Hanuman. Vou fazer as malas. Tchau, 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 tchau. Lord Hanuman escutou meu pedido. Tinha tanto medo que demorasse a sair. Ele se vistiu por causa disso e não se resolvesse a situação lá com a viranga estrangeira. Pandit falou que tem muitas famílias querendo a noiva que ele escolheu para o Meurage. Podemos pedir a Pandit que leve a negociação adiante.